Ai, 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 ai. Que achei, que achei, que achei? Tchonu! Que achei? Eeeeee? Que achei dêêê? Que achei D Chrono? Que achei dê? Que achei dêu? Dada! Dada! Thaki, Thaki, Thaki. Ei, te enche, Thaki. Vou ir ou não. O meu amantado é de novo. A Rádia, Rádia. Helebrava, não é? Só, só, carulho, carulho, carulho. A Rádia, nós estamos gravando. Rádia, Rádia. Rádia, Rádia. Rádia, Rádia. Rádia, Rádia, Rádia. Rádia, Rádia. Rádia, Rádia. Então, você diz que ela está? É que ela está? A Rádia. Você sabe que ela está aí, pues sabe? A Rádia. Que ele tinha? Isso e nós. Eu sou de Donuba. No dia que ele tinha visto o que ele tinha visto. É de que ele que era. É de que era. Não tá comendo. É de que era. Eu vou poder viver. É de que era. Olha, olha, olha. A sua casa. Bora por dentro. Não tem nada para ver se. Vai, vai, vai. Olha o carro. Olha, olha o carro está aqui. Aqui é uma de casa. Vamos lá. Deixa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Por favor? Como é? Não tem que irá. O que é isso? Isso é muito bom. O que é isso? 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 Oh, babá, você é inteligente. Diz ela. Olha, você tem que fazer isso aí. Vamos começar a fazer isso aí. Oh, babá. Você tem que fazer isso aí. Você tem que fazer isso aí. Oh, babá. Você tem que fazer isso aí. Você tem que fazer isso aí. O que é que é que tem aqui? Você é um pouco a sua vida mais que você já está com? Você já está com a sua vida? Sim! Você já está com a sua vida? Sim! Adui! 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 Você já está comendo. O que está? Tchau. Leve-te? É.